Fala pessoal do canal, hoje eu estou trazendo para vocês uma ótima opção para você estar organizando aí suas roupas que é esse guarda-roupa robusto de seis portas e eu vou estar mostrando para vocês tudo aqui no detalhe, certo? Acompanha comigo aqui nesse vídeo, já começando aqui na parte externa dele, seus puxadores são em madeira com esse design super sofisticado e bonito, ó, aqui nas seis portinhas ele possui esses puxadores a gente vai estar dando uma olhada aqui na parte interna dele, a parte interna dele possui esse malheiro com esse cabideiro lembrando, ó, que o cabideiro sai, certo? Bem bacana isso, bem interessante ele possui uma, duas, três, quatro gavetas, lembrando que suas gavetas com espaço interno bem bacana, bem interessante as gavetas possuem correditas telescópicas, lembrando que seus puxadores aqui, ó, são em metal certo? Bem bacana, bem interessante, é ou não é, gente? Olha, eu vou estar mostrando para vocês também a parte central dele, olha a parte central dele que interessante, certo? Bem maneira possui aqui uma, duas, três, três, quatro, um nichozinho com quatro prateleiras mais um cabideirozinho aqui, certo? E outro cabideiro aqui, ó, escondidinho aqui que é para você estar organizando suas roupas, muito bacana vamos dar uma olhada aqui nessa outra partezinha aqui dele, que também possui aqui, ó um malheiro, mais um cabideiro e mais quatro gavetas, certo? as quatro gavetas com esse espaço interno bem robusto, bem interessante, né? grande, certo? Lembrando que seus puxadores são em metal, certo? Bem bacana lembrando que nós temos outras cores nesse guarda-roupa robusto, certo? e para que vocês possam saber das outras cores e as medidas, eu peço para que vocês entrem em contato com a nossa equipe do WhatsApp tamo junto e nos vemos num próximo vídeo